oi galerinha hoje eu vou ensinar pra vocês como é que a gente tira tá a pra não ficar aparecendo aqui do lado que estão fazendo tá pelo que eu vi funciona eu fiz no meu perfil e funciona nenhum deles aparece aqui tá então a gente faz assim vai lá em perfil lá né configurações de privacidade aplicativos e sites e vai nessa opção assim como as pessoas colocam suas informações aplicativos que usam editar configurações desmarcar essas minhas atividades no aplicativo se eu estiver conectado minhas atualizações status a escolha aquilo que querem né dá um salvar ok daí não vai mais aparecer tudo que vocês fazem quando estão fazendo o que estão jogando estão online se não estão ok então tá boa sorte pra vocês beijinhos do pichulo tchau tchau